Paissandu começa a vender ingressos para o jogo contra o Amazonas. Papão vai usar grana para o CT. O Paissandu vai jogar fora de casa na próxima rodada do quadrangular da Série C, contra o Botafogo da Paraíba, mas o clube vai começar a vender ingressos para o jogo contra o Amazonas em a partir desta terça-feira, 19. E informou que uma parte da grana arrecadada vai ser usada nas obras do centro de treinamento. As vendas dos ingressos já começaram. O Papão anunciou nas redes sociais que vai pegar 20% da grana do jogo contra o Amazonas em, que está marcado para o dia 1 de outubro, lá no Mangueirão, e usar para melhorar o CT. O clube desafia a torcida bicolor a bater um novo recorde de público no Mangueirão, depois de já ter passado da marca da seleção brasileira no último jogo contra o Belo, quando mais de 44 mil torcedores pagaram ingresso e mais de 49 mil estiveram presentes no Colosso do Bendy. O CT do Paissandu fica no bairro Águas Lindas, em Ananindeua, na região metropolitana de Belém. O clube planeja terminar o primeiro campo até o fim deste ano e já começou o trabalho. A ideia é que o segundo campo esteja pronto no início da temporada 2024. Opa! Galera! Vamos investir 20% da grana que a gente faturar no jogo contra o Amazonas nas obras do nosso CT. Vamos quebrar mais um recorde, postou o clube nas redes sociais. Os ingressos para o jogo contra o Amazonas já estão à venda. Os bilhetes para as arquibancadas do lado A custam R$ 50,00 e para o lado B, R$ 60,00. Já os ingressos para as cadeiras do lado A saem por R$ 100,00 e para o lado B, R$ 120,00. A galera pode comprar os ingressos em todas as lojas Lobo espalhadas por Belém e região metropolitana e também tem a opção de comprar online pelo site. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto